Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Pericles Vasconcelos, quem me conhece sabe que estou aqui há muitos anos nesse programa que promove saúde, que fala de prevenção de doenças, quando existe prevenção, e que fala sobre as doenças mais frequentes para a gente entender, saber como lidar, não fazer bobagem, não fazer coisas erradas, fala sobre vícios danosos, como cigarro, fumo, o álcool em excesso e outras drogas que fazem mal à saúde, para evitar, se possível evitar sair das drogas, pedir ajuda médica, psicológica para sair, fala sobre a atividade física fundamental para o ser humano, vamos se movimentar, independente da idade e de alguma limitação física, todo mundo tem que se movimentar. E, para quem não me conhece, eu sou médico gastroenterologista, quer dizer, aparelho digestivo, e o programa Dicas de Saúde, portanto, está iniciando, vamos ficar juntos até nove da manhã, quando tem a missa, a missa transmitida aqui na FM Padre Cis, na paróquia Sagrado, Coração de Jesus. Outubro Missionário, mês das missões, estamos ainda em outubro. Outubro Rosa, Outubro Rosa é a campanha que pegou, é a campanha mais forte, é o laço, né, é rosa mais forte do ano. Outubro Rosa, já estivemos aqui, a oportunidade de falar sobre isso, já esteve aqui a doutora Cheira, já esteve o doutor Idelfonso com a doutora Sionara, e já esteve também o outro colega, foi domingo passado, João, João Paulo, doutor João Paulo. Hoje, nós estamos com o pioneiro, né, doutor Walter fazia cirurgia de mama, mas o primeiro mastologista, né, clínico e cirúrgico do Cariri, está aqui na minha frente, e também uma das primeiras pessoas a fazer exames, a utilizar aquela classificação de birrades, né, que é uma classificação internacional, no mundo todo, se usa na ultrassom, na mamografia, o birrades, que ela vai explicar aqui direito em como é isso, está aqui comigo, casal querido, amigos de muitos anos, né, não vou dizer o tanto que vão pensar que a Rita é velha, mas são amigos de muitos anos, é, doutor Ricardo Kiduti e doutora Patrícia Luna Kiduti. É, estou aqui a agradecer, porque mais uma vez eles são muito disponíveis, né, atendem nosso convite, comparecem, a gente fica muito feliz. Doutor Ricardo, ele é mastologista do Instituto de Mama do Cariri, do Centro de Especialidade do Município de Barbalha, e mastologista do Hospital São Vicente de Paula, e professor da Estácio FMJ. Bom dia, doutor Ricardo, obrigado pela sua presença. Bom dia, é, mais uma vez aqui com você, e é sempre um prazer, né, é nossa amizade, né, esse reencontro, né, você falou aí de encontro de muitos anos, né, chamando de pioneiro, então a gente já sente o peso da idade, né. É verdade. Mas, é um prazer a gente poder oportunizar esse mês de outubro, e poder, podemos falar um pouco, é, sobre essas, as patologias mamárias, sobre as suas intercorrências, e sobre suas repercussões na vida da mulher, né. Então, é sempre prazeroso, né, todo ano, como eu já falei de outras vezes, a gente fica esperando o seu convite, porque sabe que ele é certeiro, né, e é realmente um prazer, Pérez, né, um encontro da saúde e um encontro com a amizade. Então, é um encontro que a gente marca todo ano, é, aqui na rádio, é, na rádio Padre Cícero, e é prazeroso, realmente, pra gente. E esse ano, vocês vão fechar com chave de ouro, que já tivemos três domingos, é o quarto, todos com o lacinho rosa, né, da campanha. E hoje, né, nós estávamos na missa lá na serra, no nosso sítio tem uma missa, e a gente procurou dormir cedo, pra poder estar aqui acordando cedo, né, que você começa às sete, então, eu despeciei o pessoal lá do sítio, eu digo, vamos pra casa, porque hoje eu tenho que dormir cedo, tem que estar disposto lá pra conversar com o meu amigo. Bom dia, doutora Patrícia Luna Kiduti, radiologista do Instituto de Mama do Cariri, radiologista do Hospital São Vicente de Paula, muitos anos foi radiologista da Clínica São José. Bom dia, Péricles, mais uma vez estamos aqui, e é um prazer muito grande estar com você, é um prazer esclarecer as dúvidas, né, sobre as doenças mamárias, é, realmente nós temos um tempo aqui no Cariri, prestando esse serviço à população, e isso é muito gratificante, porque a gente sabe como, através do nosso trabalho, a gente conseguiu mudar o curso de vida de muitas mulheres que hoje tiveram câncer de mama e estão vivendo muito bem, com a sobrevida muito boa, graças a um diagnóstico, graças a um tratamento, então, isso é o que gratifica a nossa profissão. Muito obrigada por estar aqui com vocês, e a gente espera que muitas dúvidas sejam esclarecidas através dessa entrevista. É interessante, Pérez, falar que esse tempo, né, de tempo aqui na machologia do Cariri, isso nos brinda com certas emoções de você reencontrar pacientes que você operou há mais de 20 anos, né, então, isso é muito prazeroso, você cria um laço de amizade, né, e você tem a consciência de que realmente o câncer de mama tem cura, né, porque você vê nas suas próprias pacientes isso sendo realidade, isso mostrando realidade. É verdade, é verdade, o tema do Outubro Rosa desse ano continua sendo Juntos Somos Mais Fortes, todo ano tem uma variaçãozinha, mas se manteve esse tema porque fala, né, de união, fala de fortalecimento dessa campanha que nem precisa se fortalizar tanto, pegou mesmo, viu, no mundo todo, no Brasil, então, mas aí vamos começar, vamos começar com o Dr. Ricardo falando que a estatística, os números frios, cruéis, diz que não está diminuindo o câncer de mama, segundo o Inca, né, por outro lado, o índice de cura aumentou bastante, quando é descoberto cedo, o índice de cura chega a 90%, gostaria de você falar sobre isso, desse desafio, dessa campanha que não pode diminuir, porque tem salvado muitas vidas, minha irmã teve câncer de mama, está muito bem, obrigado, graças a Deus, mas é um desafio, né, porque os números não dão perdão mesmo, né, muito frequente o câncer de mama. Nós observamos, nos países desenvolvidos, uma estabilidade dessa taxa de mortalidade, né, há um aumento do número de casos de câncer de mama, porém, observa-se essa estabilidade. No Brasil, nós temos uma alta incidência, você tem ideia, são mais de 73 mil casos previstos para o ano de 2023, porém, a taxa de mortalidade na mulher brasileira ainda é muito elevada. E, assim, há questionamentos com relação em alguns lugares pela falta de mamografias, né, de mamógrafos disponíveis, que a mamografia é o exame adequado para o diagnóstico do câncer de mama precoce, né, diagnosticá-lo antes de ser palpável. Porém, o que a gente observa é que muitos pacientes não procuram serviço. Nós temos aqui a Policlínica de Barbália, né, que faz um serviço de atendimento gratuito e que há uma disponibilidade de mamografias e elas não são utilizadas por completo, né. Há vagas para a realização do exame mamográfico. Então, é meio que cultural também, sabe, Pérez? A gente observa que muitos pacientes que você pega tumores avançados, ontem eu estive em Jardim, através de um programa do Hospital São Vicente de Paulo, que é um programa que o Hospital São Vicente leva a assistência da saúde mamária às comunidades de Barbália e de municípios vizinhos. E é o que a gente observa é que muitos pacientes com 50 anos nunca tinham feito a sua mamografia. Com 60 anos não tinham feito ainda o seu exame de mamografia. E tem a disponibilidade. Então, acho que essas campanhas, elas têm que existir sim, né. Fica até meio que desestimulante porque a gente vai para a rádio, nós damos entrevistas, fazemos esses programas e o número de casos de câncer de mama ainda continua muito elevado. E não é só na quantidade, é no diagnóstico tardio. A grande preocupação não é o diagnosticar o câncer, é diagnosticá-lo numa fase tardia na qual nós não podemos oferecer tratamentos adequados e que possam garantir a cura, né. O câncer de mama tem cura quando diagnosticado precocemente, né. Então, tumores menores que um centímetro, eles têm mais de 90% de chance de cura. Portanto, é indicado realmente o uso da mamografia nesses casos. Portanto, o padrão ouro, o mais importante, mais do que um simples diagnóstico, mas o prognóstico, o resultado, a cura ocorre se for descoberto cedo. Portanto, o exame, o transom, mamografia, ressonância, principalmente a mamografia. E aí, esse exame tem uma questão de, você falou que sobra na policlínica, mas em algumas regiões do Brasil existe ao contrário, existe a procura grande do povo e não disponibilizado. Não é porque o governo, ele faz sempre aquela questão do custo-benefício, né. Aí, ele tem uns estudos, o Inca tem uns estudos que faz com que o governo siga aquelas normas e eles falam que pelo custo-benefício deveria fazer aos 50 anos, de dois em dois anos, e a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Radiologia diz que não é bem assim. Deveria ser mais cedo, tipo 45 anos, até mais cedo ainda se tiver caso na família e anual. O que dizer sobre essa discórdia, essa discrepância de sistema público e o que deveria ser em termos de exame de imagem, doutora Patrícia? É, Péricles, saiu agora a nova publicação, a mais nova publicação que saiu agora há mais ou menos dois meses são diretrizes sobre o rastreamento mamográfico. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia se uniram e fizeram uma publicação em estudos por 10 anos, mostrando os benefícios de se fazer mamografia a partir dos 40 anos. Então, pela nova normativa, você deve iniciar o rastreio a partir de 40 anos, porque com isso você consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama em cerca de 25%. Então, se você pegar 100 mulheres e você evitar que 25 morram pelo câncer, isso é uma taxa muito considerável. E o que se observou é que se você faz mamografia bianual, você perde de diagnosticar aqueles tumores em 2 anos que eles terminam crescendo e você não descobre precocemente. Então, hoje já é a normativa fazer mamografia anual a partir dos 40 anos. Em casos específicos, como paciente de alto risco, paciente que tem a mama muito densa, paciente que já tenha recebido radioterapia no tórax durante a juventude, pacientes em casos selecionados, esse rastreio, ele ainda é mais individualizado ainda. E o que é que a gente chama de rastreio? Eu digo muito a minhas pacientes, assim, a gente falando no popular, é você procurar o ladrão antes que ele assalte. Então, você tem que procurar o câncer de mama antes que ele se torne avançado. Então, o rastreio é descobrir tumores em pacientes que não sentem nada, ou seja, assintomáticas. É você pegar mulheres que o pessoal chama de fazer a prevenção através da mamografia. Não é prevenção, é diagnóstico precoce. Então, você vai descobrir o tumor antes que ele apareça. Com isso, você consegue dar uma chance de cura muito maior à paciente. Você consegue minimizar os tratamentos. Você consegue dar um tratamento conservador. A grande maioria das vezes, a paciente não vai perder a mama. Então, isso só se consegue através da mamografia. E por que a mamografia é o padrão ouro? O ultrassonografia mamária e a ressonância magnética são exames complementares e que, vamos dizer, eles auxiliam a mamografia. Mas a mamografia é padrão ouro porque é o único exame que consegue diagnosticar uma lesão chamada microcalcificações. São lesões muito pequenas, do tamanho de grão de sal. E que só aparecem na mamografia. Então, a grande maioria dos tumores, eles aparecem através de microcalcificações e que são diagnosticadas pela mamografia. A paciente não palpa. A ultrassonografia não é capaz de ver. A ressonância magnética, na maioria das vezes, não. Mas a mamografia, sim. Então, por isso, é que a normativa é fazer mamografia anual a partir de 40 anos. Muito bem. Uma coisa interessante, Pets, pegando o gancho, é que no Brasil tem uma característica específica que 41% dos cânceres de mama no nosso país acontecem abaixo dos 50 anos. Então, se nós formos começar a partir dos 50 anos, nós vamos deixar 41% das pacientes fora desse benefício que a mamografia traz. É muito importante isso. Então, vamos ser pragmáticos. Se existe chance de cura, se o diagnóstico for precoce, então não podemos retardar esse diagnóstico. Já está tendo participação dos ouvintes. Tem um ouvinte que não entendeu bem o nome de vocês. Deixa eu repetir. Aqui está comigo, doutor Ricardo Kiduti, que é do Instituto de Mama do Cariri. Fica aqui, pertinho daquele posto VIP, enfrenta o posto VIP na esquina, uma clínica grande, é o Instituto de Mama do Cariri. Ele é pioneiro, primeiro mastologista, com RQE. Você sabe o que é RQE, pessoal? Resisto de Qualificação de Especialidade. É uma coisa muito séria. Quando você um dia for para um médico, você presta atenção a isso, viu? Porque se multiplicaram as faculdades de medicina e continuam se multiplicando, e nem todos os médicos têm uma formação sólida, concreta e verdadeira. Você deve ir para médicos que são realmente especialistas, quando o assunto é especializado e grave. Por exemplo, um mastologista tem que ter o RQE. Resiste Qualificação de Especialidade. E o doutor Ricardo Kiduti é o pioneiro aqui no Cariri. Já operou gente. Você sabe de cabeça, mais ou menos, quantas pessoas se operou de mama no Cariri. É impossível, né? Eu não fiz esse cálculo. Nem por alto, nem por cima, difícil, né? Muito difícil. Se for dizer assim, por ano, também é difícil. É, porque vai depender de cada ano, né? No início a gente tinha menos casos, hoje tem mais, né? Por mês. É difícil. Eu posso até... Mais ou menos, né? Pronto. Outra vez que você vier, você vai trazer uma estatística que vai deixar... Eu tenho tudo anotado no consultório, mas eu não cheguei a sombra. Vai deixar muito ouvinte de queixo caído. Tanto de mama que você já operou aqui no Cariri, viu? Você e doutora Sheila. É um número absurdo, né? De alto. E a outra ouvinte, aliás, a outra convidada é a esposa do doutor Ricardo. É a doutora Patrícia Luna Kiduti. Ela é radiologista. Ela que faz o exame, né? O doutor Ricardo é o que faz a consulta, faz a cirurgia e indica os outros tipos de tratamentos. Quimioterapia, radioterapia, etc. E a doutora Patrícia é que faz o exame. Nas mulheres jovens, e que tem algum problema de mama, ela faz a ultrassonografia, né, mamária? E nas mulheres com 40 anos ou mais, e até um pouco menos, se for necessário, a mamografia. Pois bem, agora é uma notícia excelente. Atenção, Osana. Quem é mais? Aquelas ouvintes assíduas. Maria de Lourdes. Ai, meu Deus. Deu um branco agora. Nossa. Pessoal da Vila Mirage. Voltou a live de Facebook. Está todo mundo aqui na live. A Bela, Patrícia e as feras. Eu, Ricardo. Então, quem quiser ver esse povo... Cara de sono. Não só ouvir, mas ver. Estamos na internet. Estamos no Facebook, na live, que tínhamos, parou, mas hoje voltou graças ao nosso amigo Paulo Sérgio. Estamos também aqui com o Carlos Eduardo, operador de som, firme e forte, nos ajudando a conduzir esse programa. Doutor Ricardo, em relação a esse exame tão fundamental, ele, como a doutora Patrícia falou, não é prevenção, mas é diagnóstico precoce. Prevenção é algo bem complexo, mas existe, o número de pessoas com câncer de mama poderia ser diminuído se fizer uma mudança de estilo de vida, de hábitos, não é mesmo? Fale sobre isso. Isso é precorizado pela sociedade brasileira de mastologia, a adoção de hábitos saudáveis, como você citou aí no início do programa, não fumar, fazer atividade física pelo menos três vezes por semana, dormir bem, ter uma vida social prazerosa, que é importante o lazer, alimentos saudáveis, pobres em gordura, ricos em fibras. Então, quando se adota esses hábitos de vida saudáveis, você consegue reduzir quase 30% a chance de câncer de mama. E aquelas pacientes de risco, também nós temos possibilidade de introduzir algumas drogas, alguns medicamentos que possam reduzir essa chance. Mas, o principal, que acho que todo mundo, nossos ouvintes, é a adoção desses hábitos de vida saudáveis, isso é importantíssimo, né? Como você falou, não só pra mama, mas pra todos os tipos de casos de câncer, como também outras patologias, patologias ortopédicas, ligadas à ortopedia, né? Então, o idoso hoje, ele tem que se manter mais ativo, né? Nós sabemos que com a atividade física frequente, com esses hábitos de vida, você consegue minimizar muitos problemas na vida da pessoa. Até a questão do sedentarismo, né? Isso é tão comum hoje, através do celular, né? Então, a gente passa muito tempo no celular e você esquece, às vezes, de fazer atividade. Recebi ontem um vídeo, um sobrinho meu, que é neurocirurgião no ser ibanês, e eu achei muito oportuno, vou até mandar depois pra você. Ele disse, larga o celular e começa a ter, então você vê idosos, não sei se você vai ver esse vídeo, pulando corda, amarelinha, jogando pião, ou seja, hábitos que nós tivemos na infância, né? E os idosos fazendo isso, ou seja, então, pra tentar manter esse nível de atividade, que isso é prazeroso e também saudável, né? Então, o que a gente estimula, além de fazer os exames no tempo certo, é adotar esses hábitos de vida. Então, isso é importantíssimo. É verdade. Doutora Patrícia, em relação à prevenção ou diagnóstico precoce, existia um estímulo, ainda existe o estímulo da mulher se tocar, né? Conhecer seu corpo, saber se tem algum carocinho na mama. O problema é que quando encontra um carocinho, e tomara que seja só um cisto, porque se for um tumor, ele provavelmente já está avançado. Mas mesmo assim, a mulher deve se tocar, se sair secreção, sem estar amamentando, se notar alguma rigidez. A mulher deve, com o menor sinal de alteração, ir fazer o seu, no caso, primeiro exame radiológico, não é isso? Isso, Péricles. Eu digo a minhas pacientes, você tem que se conhecer. A mama jovem é uma mama glandular. A natureza, ela é muito sábia. Ela desenvolve a glândula mamária que ela serve para amamentar. Depois dos 35, 40 anos, é como que a gente tivesse, assim, um time, né? E dissesse, a natureza dissesse, então você vai passar do tempo de amamentar, eu vou transformar essa glândula em gordura. A mama que você palpa, glandular, ela tem uma consistência. A mama gordurosa tem outra. Então, eu digo às pacientes, você tem que se tocar e você se conhecer. Você vai conhecer como é sua mama e qualquer alteração que apareça, diferente daquilo ali, então é anormal. É importante, né, o autoexame também, porque como você vê, esse rastreio é anual. Mas durante esses 12 meses, a paciente se examinando, ela pode ver pequenas alterações sutis. Não necessariamente um tumor palpável é avançado, porque uma mama pequena, às vezes você palpa até um tumor muito pequenininho, porque a mama é pequena e você consegue palpar. Outras vezes até um tumor maior, uma mama grande, ela não vai conseguir sentir. Mas assim, ao sinal de qualquer alteração, alteração na pele, secreção pelo mamilo, tumor palpável. Lembrando também da axila. A axila, ela faz parte desse estudo da mama. Porque toda a drenagem da mama vai para a axila. Então, é importante a paciente se examinar e saber que qualquer alteração é o diferente. Porque o que é que as pacientes dizem? Ah, doutora Patrícia, eu não vou me examinar porque tudo é caroço no meu peito. Tudo que eu pego é caroço. Eu digo, não, é o seu tipo de mama, que é uma mama assim. Muitas vezes, glandular, uma mama mais jovem. Mas, infelizmente, muitos casos ainda são descobertos pela própria paciente. É a nossa realidade. Enfim, Ricardo, ontem mesmo foi para essa ação do outubro rosa nosso ao São Vicente. E pegou dois casos de tumores avançados. Em pacientes que tinham em torno, assim, mais jovens. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E eu digo às pacientes, a gente não guarda nem dinheiro, quanto mais caroço. Então, muitas vezes a gente pega tumores que você fica pensando, por que a pessoa não já veio até um profissional de saúde? E hoje, a atenção básica de saúde tem profissionais muito bem orientados que atendem aquela paciente e encaminham para o serviço certo. Todos os lugares, hoje, têm uma atenção básica, com médicos, com enfermeiras, que têm esse atendimento. Então, a acessibilidade da população ao serviço de saúde, hoje, é muito mais fácil. É verdade. Eu costumo dizer, Pérez, que o grande problema aí, o grande trave, é o medo. É o grande trave. É, encontra um carocinho aí e diz, não, eu não vou atrás, não. Ora, isso, né? 80% dos nodos mamários são benignos, né? Então, a grande maioria. Mas a paciente, pelo medo, então, ela até se palpa, quando nós estamos estimulando, né? Como o Patrícia falou aí, desses achados. Só que ela tem medo daquele seu câncer e guarda o seu medo. Então, às vezes, só se exterioriza quando já está realmente muito palpável, às vezes com sangramento. Então, fica guardando. Então, o conselho é esse. Se você palpou alguma diferença do normal, tem que procurar o colega, o especialista, o seu médico do PSF, ou o próprio mastologista, para que possa conduzir e possa dar o diagnóstico certeiro, né? E confirmar que, às vezes, a paciente fica com tanto receio de ser câncer e se esconde, né? Então, tem que realmente procurar o seu profissional para fazer um diagnóstico certo. Pronto, no Dicas de Saúde da FM Padreciso, Outubro Rosa, com o doutor Ricardo e doutora Patrícia Kiduti. Vamos ao nosso primeiro bloco de apoio cultural, Casa Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para os nossos convidados. O programa Dicas de Saúde. Apresentação, doutor Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. E as festas, hein? Tem as festas aqui da Romaria da Benigna, né? A Romaria de Benigna, ela vai até o dia 24, portanto, depois de amanhã, o último dia. Primeira festa e vigésima Romaria da bem-aventurada Benigna Cardoso. Somos convidados a fazer memória da vida, virtudes e martírios da heroína da castidade. Acompanhe a cobertura especial da festa e romaria da bem-aventurada Benigna Cardoso, através da FM Padre Cícero. É, vamos lá, no Araripe. Primeira festa da bem-aventurada. Hoje, 19 horas, novembro e missa, no Santuário de Inhumas. Santana, que Araripe deu uma misturada aqui na cabeça. É Santana do Cariri. É. E hoje, 19 horas, a novena, a missa, noitários, Pastoral da Esperança, Messe, Coroinhas, SCC, Pastoral Litúrgica, Pascom e Catequese do Batismo, da Eucaristia e da Crisma. É, lá em Santana do Cariri. São muitas festas, graças a Deus. A Igreja Católica, ela não para, né? Muitas festas. A gente fica divulgando sempre que possível. E tem também a questão mesmo institucional, né? Por exemplo, estamos no mês das missões. E aqui na FM Padre Cícero, de segunda a sexta-feira, durante este mês, o programa especial Igreja e Missão, às 17 horas, de 5 às 6 da tarde, com a apresentação do Diácono Lula. Vamos ouvir, que é muito bom. Eu estou no carro, voltando para casa e fico ouvindo o programa. Obrigado, Paulo Sérgio. Você colocou a live. Você é herói aqui do programa. Tem também a aula do Enem. Está se aproximando vestibulares, se aproximando outros concursos públicos. A preparação é a chave para o sucesso no Enem. Participe do Aulão Enem 2023, no dia 28 de outubro, de 7h30, às 17h. Que aulão, hein? 7h30 da manhã até 5h da tarde. Puxa. No Colégio Salesiano de São João Bosco, aqui no Juazeiro. Aberto a estudantes do ensino médio e pré-vestibulando. Transforme seu futuro. Escreva-se já. Aulão Enem 2023, do Colégio Salesiano de São João Bosco. Contato 2101-3770. 2101-3770. Início, começou dia 19, inscrições, e vai até o dia 27 de outubro. Os avisos, os avisos. Vai ter também o segundo bazar festivo. Vamos ver como é que vai ser esse bazar. Acontecerá que, na Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, organizada pela equipe do Dízimo Mirim. Olha aí que legal. As crianças, né? Do Dízimo Mirim. Participe do segundo bazar festivo. Participe, aliás, partilhe aquilo que está sobrando em sua casa. Roupas, calçados e eletrodomésticos. O bazar acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, de 9h às 2h da tarde. 9h da manhã às 2h da tarde. na Praça do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Não sei se tem mais algum aviso importante, ou se a gente já volta para a nossa entrevista com os nossos convidados. Ah, tem a história da promoção do mês de outubro também, né? Você, amigo, amiga da rádio que fizer a sua doação financeira esse mês, ainda dá tempo, vai participar do sorteio de um kit para o verão da farmácia de manipulação Roval e um kit de produtos da Cajuína São Geraldo. O sorteio acontecerá no dia 3 de novembro, 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. É o telefone do Clube de Amigos. 3512-5824. Apoio cultural, farmácia de manipulação Roval. Há mais de 30 anos, fazendo seus medicamentos de forma personalizada. Aqui no Juazeiro, é aqui pertinho, na rua Padre Cis, 946 Salesiano. E no Crato, é na rua Senador Pompeu, 420, no centro do Crato. O WhatsApp da farmácia Roval é 999162629. 999162629. E a Cajuína São Geraldo? É o sabor do Nordeste. Tem até zero açúcar, viu? Cajuína São Geraldo, zero açúcar. Legal. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Vamos voltar para a nossa entrevista. Tem um participante por áudio? Ainda não, né? Pensei que tinha aí. E vamos continuar perguntando para eles coisas importantes demais. Doutora Patrícia, as pessoas, hoje, são ligadas nas redes sociais. Até aí, tudo bem. Muitas informações. Tem que ter cuidado. Algumas informações carecem de verdade, né? E houve um negócio aí, que o pessoal ficou com medo, que quem fazia uma mamografia tinha um risco de ter um câncer na tireoide, que tinha que ter uma proteção. O que tem de verdade nisso? Isso tem algum fundamento? O que você pode dizer sobre se existe esse risco ou não de câncer de mama, aliás, de tireoide, fazendo uma simples mamografia? É, Pericles. Isso foi um assunto divulgado nas redes sociais, que muita gente acreditou como verdade, mas isso aí é um mito. Isso não existe. Mamografia não é um exame que induz a câncer de tireoide. A gente, de vez em quando, pega paciente que pede o protetor de tireoide na hora que vai fazer a mamografia. Isso não tem necessidade. Isso já foi publicado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que o uso de protetor de tireoide é desnecessário, atrapalha o exame e não tem o menor sentido de se usar. Então, eu até já imprimi essa publicação, que quando uma paciente pede, a gente explica que não precisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das redes sociais, da divulgação de notícias que não tem fundamento. E é bem bom você tocar nesse assunto, porque a gente precisa esclarecer. A mamografia, ela não induz o câncer de tireoide. E o protetor de tireoide não se faz necessário durante o exame de mamografia. Hoje, todo serviço que utiliza radiação ionizante, como é a mamografia, são serviços que eles são controlados pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, anualmente, nós temos um físico que vai no serviço, que avalia toda a radiação, que faz toda a avaliação do aparelho, dos monitores. Existem os dosímetros que, todo mês, a gente envia para uma empresa que mede a radiação do ambiente, da técnica que está fazendo o exame. Então, assim, hoje tudo é controlado. A radiação dispersa pela mamografia é uma radiação mínima para o meio ambiente e para a própria paciente. Então, é um exame, assim, que os seus benefícios, eles são enormes e não justifica você ter algum tipo de risco para você não fazer mamografia. Então, voltando ao assunto do protetor de tireoide, não é necessário o protetor de tireoide e mamografia não induz o câncer de tireoide. Muito bem, muito importante isso. Como as redes sociais, tanto tem informações valiosas e importantes, como tem bobagens, coisas que assustam o povo. E o povo acredita, ah, mas foi um médico. Ora, meu Deus do céu. Tem médicos bons e médicos mais ou menos e médicos charlatões. É como qualquer profissão. Não tem um bom mecânico e um mau mecânico, né? Aquele que conserta as coisas e com um minuto, um dia, já está tudo quebrado de novo. E outros que fazem o serviço direitinho, né? Assim é a medicina também. As pessoas, elas não são só por ser médicas, são pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. A medicina é a ciência da incerteza. Os melhores médicos são aqueles mais humildes, que sabem que podem estar errando no diagnóstico. Por isso que fazem as coisas com o máximo de cuidado. E não aquelas que vêm com a história de faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Baseado em quê? Na sua experiência individual ou em trabalho científico que existem no mundo todo, evidenciando as boas práticas da medicina. Então, não acredita em tudo que sai na rede social, não. Porque tem muito charlatão, viu? Ganha no Pix, né? Dinheiro de Pix. Manda o Pix que eu digo como é o certo. Só eu que sei. Ora, bolos. Só ele que sabe. Ele fez medicina aonde? Mas, doutor Ricardo, em relação justamente a esse diagnóstico precoce, né? Ele influencia, claro, que é o principal, na cura. Isso é o principal, claro. Mas pode influenciar também na história de ser a cirurgia da mama toda e se for mais cedo o diagnóstico de ser só um quadrante? É o diagnóstico precoce que faz com que não retire a mama ou não é bem? É mais uma técnica que foi aprovada independente do estágio de descobrir o câncer? Todos os tumores diagnosticados em fase inicial eles são indicados para se fazer a cirurgia conservadora. A preservação da mama. Então, quando nós pedimos para que seja realizado um diagnóstico precoce, é para que ela possa não só ter risco menor de morte, né? Ou seja, a cura ser maior, mas também podemos proporcionar tratamentos cada vez mais conservadores. E trabalhos recentes mostram que continua mostrando o que se viu lá no trabalho desde 1968 que começou a pesquisa do tratamento conservador que o tratamento conservador ele consegue ser superior ao tratamento radical. Muitas das nossas pacientes quando tem o diagnóstico de câncer de mama com medo de morrer do câncer ela quer que estirpe a sua mama. Doutor, eu prefiro ter ele logo para não correr maior risco e isso não é uma verdade, né? Então, nós sabemos que o tratamento conservador ele propicia a sobrevida semelhante ou até melhor do que o tratamento radical. Então, hoje a oncoplastia, né? que é a parte da oncologia mamária que preserva a mama que proporciona incisões cada vez mais estéticas elas são as escolhas principais. Então, dá muito prazer em poder você devolver a feminilidade para a paciente com cirurgias cada vez menos mutiladoras com aspecto mais agradável. Temos que pensar na vida do parceiro, né? Nós sabemos que a mama faz parte do jogo da sedução, né? As preliminares do ato sexual em si pode começar pela mama, né? Então, é importante que nós deixemos esse órgão, essa estrutura preservada com aspecto agradável para a própria paciente até o estigma, né? A paciente quando faz uma cirurgia conservadora bem feita, com qualidade ela perde o estigma do câncer de mama. Então, isso é prazeroso quando a gente oferece. Eu tenho operado recentemente muitos pacientes jovens, né? Eu operei recentemente um paciente com 25 anos. Então, essa paciente que tem toda uma feminilidade a ser exercida, né? Toda a sua sexualidade. Então, devemos proporcionar cirurgias que proporcionem para ela um aspecto saudável e que ela possa conviver ao longo da sua vida sem esse trauma do câncer, né? E sem nenhum prejuízo no resultado, né? Não, e não há prejuízo da sobrevida, exatamente. Exatamente. E hoje tem algumas normativas que não era, no passado não existia. Por exemplo, você pode ter um tumor de um centímetro que é um tumor pequeno e que é um pouco acima de um centímetro de um centímetro e meio que já pode ser indicação de fazer uma quimioterapia. Então, às vezes a paciente se assusta porque nós propomos um tratamento quimioterápico antes da cirurgia mas é quando ele apresenta uma classificação molecular diversa como nós chamamos os triplos negativos por exemplo e também o R2 supra-expresso então, tumores no primeiro a partir de um centímetro você pode fazer quimioterapia e no outro a partir de dois também fazer quimioterapia antes. Então, isso não quer dizer que a paciente está no caso avançado é porque às vezes o tratamento quimioterápico ele propõe uma sobrevida melhor uma qualidade de vida para a paciente então, lembrar disso porque às vezes a paciente poxa, eu estou com um tumor de dois centímetros e o médico prescreveu uma quimioterapia antes da cirurgia um tumor pequeno mas nós temos que saber que o benefício para ela vai ser maior e não necessariamente é um tumor avançado é um tumor pequeno mas as propostas de tratamento elas podem se inverter dependendo do tipo não só histológico quanto também do tipo molecular que essa paciente pode ter. E quanto mais passa o tempo mais os médicos descobrem os melhores tratamentos pelos resultados de quem já fez aí vai mudando a conduta com o passar dos anos atualizando O arsenal terapêutico eu tenho vindo até de uma maratona agora de eventos de mastologia de agosto para cá foram quatro congressos e o que a gente vê é que o arsenal terapêutico de drogas para o câncer de mama ele tem aumentado muito então, com resultados realmente bacanas então, hoje a mulher disponibiliza de muita como eu digo muita bala no seu revolver para combater esse câncer então, é uma esperança Esse medicamento que ela fica tomando cinco anos não é quimioterapia é hormonal é um antistrogênico 5 a 10 anos tomando após o tratamento cirúrgico uma forma de aparecer uma recidiva o pessoal diz eu estou fazendo quimioterapia não está mas se tiver também melhor ainda mais chance de não voltar de jeito nenhum são muitas drogas e é muito bacana isso porque tem alguns casos que você não tem mais o que oferecer para o paciente e hoje nós estamos cada vez mais não se falhou esse tratamento nós temos uma outra opção então, isso é fantástico é o que a gente vê que está cada vez mais porém prorrogar a vida da paciente e proporcionar o convívio familiar por mais tempo são perdas afetivas quando a gente poder proporcionar o contato maior dessas pacientes com sua família isso é fantástico é verdade doutora Patrícia birrades birrades na ultrassom birrades na mamografia eu já vi até birrades na ressonância magnética de mama é uma coisa do mundo todo para ficar igualzinho para não ficar diferente de país para país mas o que significa cada birrades birrades um birrades dois birrades três birrades quatro birrades cinco fala aí sobre essa história o birrades é uma classificação que o colégio americano de radiologia criou é como que você dá nome aos bois vamos dizer assim então de acordo com o achado de acordo com o que a gente encontra naquele exame a gente classifica tem que se entender que o birrades ele não vai progredindo às vezes as pacientes pensam que esse ano eu sou um no próximo eu vou ser dois no próximo e assim sucessivamente não é assim então o birrades é para que todo mundo fale a mesma língua é para que por exemplo um parente seu está no Rio Grande do Sul liga para você ô Pericles eu estou com birrades quatro então você já sabe que aquilo ali é uma lesão suspeita então de acordo com as características das lesões é que a gente classifica o birrades o birrades um é aquela mama que não tem nenhum achado patológico é a mama vamos dizer assim normal isso vale para o ultrassom para a mamografia para a ressonância o birrades dois são os achados benignos são aquelas calcificações que são benignas são cistos mamários que não tem nenhum conteúdo então são lesões que são benignas e que podem ser acompanhadas no rastreio como se fosse um acompanhamento normal são essas lesões benignas o birrades três são lesões que vamos dizer que eles tem noventa e cinco por cento de chance de ser benigna são lesões que tem características que são provavelmente benignas mas são lesões que tem que ser acompanhadas eu digo muito você tem uma pessoa que você confia desconfiando então você tem que acompanhar não por um ano mas você tem que acompanhar acompanhar a cada seis meses se você faz um acompanhamento dessas lesões birrades três a cada seis meses por dois anos e elas não aumentam então elas passam a ser chamadas de lesões que são benignas elas têm um comportamento benigno então após dois anos de acompanhamento elas viram lesões classificadas como birrades dois porque elas têm comportamento benigno o birrades quatro são lesões suspeitas são lesões que por exemplo o médico que recebe uma mamografia ou ultrassom ou ressonância e com a classificação birrades quatro não pode mandar a paciente voltar com seis meses ele tem que intervir porque são lesões que precisam ser investigadas são lesões que elas têm um grau de suspeição mas que elas também podem ser lesões que quando biopsiadas sejam benignas então é uma suspeição que não é alta então o birrade cinco já é a suspeição alta já são aquelas lesões que você olha e você diz assim tem características de lesões malignas e o birrade seis são lesões que já foram diagnosticadas como malignas ou fizeram algum tipo de tratamento por exemplo essas pacientes que Ricardo disse que vão para quimioterapia antes da cirurgia um exemplo a paciente tem um nódulo birrade cinco foi biopsiado comprovado que é um câncer e aquela paciente não vai diretamente para a cirurgia ela vai para quimioterapia então a quimioterapia diminui aquela lesão e a paciente volta para fazer o acompanhamento a lesão diminuiu então ela não é uma lesão suspeita ela já é comprovada de malignidade do birrade seis é a lesão que já é comprovada de malignidade outros casos são pacientes que por exemplo fazem a biópsia e somem não voltam quando elas voltam que tem que refazer os exames a gente já sabe que aquela lesão é maligna então o birrade seis e assim isso foi uma classificação muito boa porque fez todo mundo falar a mesma língua e todo mundo saber a mesma conduta porque cada classificação ela vai para uma conduta apropriada e isso assim faz uma normativa para todos os profissionais o grande problema é porque você tem que classificar adequadamente não pode ter equívoco na classificação senão também vai ter equívoco na conduta e nem sempre o médico que recebe é um especialista às vezes é um médico clínico generalista da atenção básica então às vezes uma classificação equivocada termina na conduta também equivocada mas assim foi uma coisa muito boa o birrade todo mundo usa o mundo todo usa e ajudou muito a gente que faz exame e ajudou muito a paciente e depois assim eu quero que um parêntese aqui para falar sobre as lesões que vão para a quimioterapia antes da cirurgia e que hoje existe um procedimento nós temos um pioneirismo aqui no Cariri assim atualmente só a gente faz que é a colocação de um clipe para marcar essas lesões porque o que é que acontece a paciente tem uma lesão foi biopsiada deu um câncer e aquela paciente entra no protocolo de fazer a quimio antes da cirurgia então para que é que faz a quimio para você melhorar a condição daquele tumor e a paciente ir para a cirurgia e ter um prognóstico vamos dizer assim uma sobrevida muito maior então o que é que acontece na grande em grande parte dos casos aquele tumor diminui na quimioterapia e a gente gostaria que não é que ele desaparece mas ele sofre uma remissão uma resposta patológica chama-se resposta patológica completa quando o tumor não é mais visível nos exames então se aquela paciente tem uma proposta de tratamento conservador que é não tirar a mama toda e o tumor respondeu completamente a quimioterapia cadê o tumor para fazer o tratamento conservador que área vai ser abordada onde é a área assim tem a área mas não tem a área por isso que bota o clipe por isso que bota o clipe é um clipezinho que ele é radiopaco ele é visível tanto no ultrassom quanto na mamografia você coloca pelo menos até a segunda quimioterapia da paciente e quando ela vai para a cirurgia quando termina toda a quimio a gente refaz os exames e onde o clipezinho está é onde era o leito do tumor então isso é muito importante às vezes a gente atende toda essa circunvizinhança dos estados aqui Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte e um mastologista até já ligou Ah Patrícia que bom o cara coloca clipe eu disse coloca clipe sim então isso é uma coisa que é muito benéfica para paciente é um procedimento rápido é uma coisa que se faz hoje na atualidade em todos os serviços de mama e a gente está colocando aqui graças a Deus com as assim beneficiando muito as pacientes Como eu falei anteriormente hoje com essas condutas de se introduzir quimioterapia em tumores pequenos então a resposta patológica completa ela tem sido observada com muita frequência e como é que nós poderíamos operar se não sabíamos onde está o nódulo então teríamos que tirar a mama toda então isso facilita bastante a a nossa conduta médica a nossa conduta cirúrgica é verdade ó o efeito da live do facebook está aqui já todo mundo chegando no primeiro dia imagina daqui umas semanas né olha só Aurelena Almeida bom dia para você a Marlene Claudino diz que é paciente do doutor Ricardo Kiduti quem mais o Cícero Nascimento faz uma pergunta bom dia bom dia para você também Cícero as bênçãos de São João Paulo II segundo para você e toda a sua família também Cícero ele quer saber sobre o câncer de mama nos homens qual incidência aqui no Cariri doutor Ricardo é o câncer de mama em homem a gente já citou até em falhas anteriores é pouco frequente né então ainda bem o sexo masculino é em torno de 1% já tem o de proxa já tem tantos né mas acontece pode acontecer então no meu caso minha mãe teve câncer de mama minha mãe teve um câncer de mama aos 80 anos teve o segundo câncer de mama na mama oposta aos 91 minha mãe vai fazer 96 anos está com sobrevida porque ela fez a mamografia rotineiramente e foi diagnosticado tumores precoces então a sobrevida dela é devido a essa realização e eu sou um fator de risco né porque minha mãe teve câncer de mama e a outra irmã de minha mãe minha tia também teve câncer de mama então eu sou um fator de risco eu faço minhas mamografias mas não há de maneira geral indicação de se fazer mamografia para o homem a não ser que se diagnostique algum nódulo alguma lesão suspeita principalmente em pessoas com mais idade o câncer de mama no homem ele costuma ser mais tardio do que na mulher nós vimos falando agora dessa precocidade na mulher brasileira 41% abaixo dos 50 anos no sexo masculino a gente observa que é principalmente a partir dos 60 anos né mas não há uma indicação de se fazer mamografia de rotina no sexo masculino né pacientes bem indicados né com indicações precisas é que faz né doutora Patrícia e a ultrassonografia quando que deve ser feita se é associada a mamografia ou isolada e também eu gostaria na sua resposta colocasse também a questão da ressonância magnética que antigamente não via a ressonância magnética de mama e agora de vez em quando aparece os pacientes vão se consultar comigo de barriga e quer que eu olhe a ressonância magnética de mama eu digo pra que não porque eu confio no senhor quer que o senhor olhe também quais as indicações dos exames fora a mamografia dos exames radiológicos é o trassom de mama é eu digo que o trassom de mama ele pega na mão da mamografia pra ajudar a mamografia segundo essa norma essa normativa essa nova diretriz que eu falei que foi publicada agora já se aceita que o trassom de mama ele é um aliado a mamografia principalmente em pacientes que tem mamas densas então o trassom de mama ele pode ser realizado e deve nas pacientes abaixo de 40 anos se tiver alguma sintomatologia e nas pacientes acima de 40 anos como auxiliar da mamografia porque o trassom ele consegue dizer se aquela lesão ela é uma lesão líquida ela é uma lesão sólida ou ela é uma lesão sólido cística que a gente chama uma outra coisa muito boa do trassom eu digo que o trassom foi um dos maiores inventos que a medicina já teve porque é um exame barato não faz mal inocuo fácil de você colocar em qualquer lugar né e o trassom ele é um aliado muito bom pra guiar os procedimentos de mama porque a paciente tá deitada de uma forma mais confortável a gente pode entrar pra fazer o procedimento pelo lado que for melhor e mais perto do tumor e isso foi uma ajuda muito grande do trassom hoje as pacientes de alto risco elas como eu disse a você elas têm um tratamento especial em relação ao câncer de mama ao rastreio o trassom hoje ele já é indicado como auxiliar da mamografia nas pacientes que tem mama densa como eu disse aquela mama bem glandular nas pacientes que tem um risco elevado de câncer de mama e assim eu digo sempre se você pode fazer a mamografia e o trassom junto faça porque é uma soma é uma melhora no diagnóstico a ressonância magnética já tem seu valor suas indicações hoje ela é indicada nas pacientes de alto risco nas pacientes que tem mama densa nas pacientes que já tiveram câncer de mama que tem história de parente de primeiro grau e nas pacientes que já tem uma mutação genética de câncer de mama tem as indicações de se fazer ressonância bianual ou anual nessas pacientes e ajudou muito porque a ressonância é um exame que tem contraste então o tecido capta e muitas vezes você não vê a lesão na mamografia mas tem a captação do contraste na ressonância então a gente volta para a ultrassom e você vai procurar se aquela área de captação tenha algum significado no ultrassom para ver se é uma lesão que pode ser maligna então assim são exames que quando bem indicados eles ajudam muito no diagnóstico do câncer de mama e também no diagnóstico precoce não só na avaliação das lesões que a paciente já tenha mas também na procura daquele câncer da paciente que não sente nada muito bem vamos para mais um bloco de apoio cultural Carlos Eduardo depois a gente pergunta mais vamos aprender bastante sobre esse problema as mamas e o risco de câncer Dicas de Saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza estamos no outubro rosa estamos no mês das missões igreja missionária pelo mundo a fora e outubro rosa estamos aqui com nossos queridos amigos e especialistas o doutor Ricardo Kidut especialista em mama mastologista e a doutora Patrícia Luna Kidut especialista em radiologia mamografia ultrassonografia o mês é outubro rosa e as perguntas dos ouvintes chegando vamos ouvir o primeiro áudio de pergunta Carlos Eduardo bom dia bom dia doutor pete bom dia doutor Ricardo e bom dia para a médica que eu não sei o nome dela eu sou a Marlene e eu sou uma das pacientes dele ele já me acompanha meses e meses eu tenho dois cistos na mama apesar de que eu já até tive aí passei por ele e encerrou e você vai querer me ver agora ano que vem eu tenho dois cistos na mama ele sabe mas aí eu pergunto aqui a ele e até para a médica se eu tinha e eu queria saber para onde é que foi como eu falei para ele eu disse a ele que hoje eu ia estar na escuta eu gostaria que ele me explicasse agora porque ele sabe que eu tenho eu gostaria de saber para onde é que foi esses dois tipos de cistos que eu tinha na mama ele bem sabe que ele me acompanha ele me pede os exames aí eu faço a pergunta para ele e ele me responde aí eu fui o consultório dele mas eu não perguntei mas só tenho que agradecer a Deus já que não tenho sumiu e eu tenho meu retorno com ele agora é só ano que vem Marlene bom dia Marlene eu lembro sim de você você falou que gosta muito do programa do Perkins e disse que ia entrar no ar ela falou para mim ela que participou aqui da live do Facebook Marlene Claudino cistos mamários eles fazem parte do processo normal de envelhecimento da mulher é normal ter cisto e nós fazemos acompanhamento quando eles existem a partir do momento que ele pode não estar mais presente que o cisto ele pode ficar do mesmo tamanho ele pode aumentar e ele pode desaparecer e também pode permanecer estável então se os cistos desapareceram não há mais a necessidade de se fazer o controle semestral ou seja não precisa cada seis meses fazer ultrassom então nós aumentamos esse tempo para passa-se a ser anual juntamente com a mamografia naquelas pacientes acima de 40 anos então a indicação do controle agora passa a ser anual porque eles podem os cistos podem ter sido absorvidos então quando eles desaparecem isso é uma evolução que faz parte da programação eles podem evoluir eles podem desaparecer que bom que desapareceu e se estivesse aumentando também não necessariamente viraria câncer o cisto é só controle tem a indicação de fazer pulsão porque eles são muito volumosos incomodam porque eles passam a ser sintomáticos a paciente começa a sentir dor e você está de bem com a vida aí a paciente passa a mão na mama e está aquele nódulo então às vezes a paciente tem receio de que seja um nódulo sólido um nódulo maligno e traz preocupação então a indicação nos cistos volumosos é de se fazer pulsão o que é pulsão? é colocar uma agulha uma seringa normal e aspirar o conteúdo líquido dessa lesão e na grande maioria das vezes não há necessidade de se fazer estudo apenas se fazer o procedimento e a paciente mantém a sua programação normal a cada seis meses de se fazer o ultrassom no caso da nossa amiga o controle é anual agora porque não existe mais a presença desses cistos é uma evolução satisfatória até porque traz mais tranquilidade a paciente fica mais tranquila quando eles desaparecem quero mandar um alô para os enfermeiros e enfermeiras do hospital São Vicente de Paulo que eu perturbo muito eu levo os alunos para dar aula levo aquele monte de alunos alunos e alunas toda segunda e todo sábado aí eu chego lá mexo nas coisas eles trabalhando e eu atrapalhando mas eles são muito gentis são gente boa vocês trabalham lá é no bloco 4? é o bloco 4 da clínica médica é isso é maravilhoso o trabalho do São Vicente desde que cheguei aqui a minha casa o hospital que nos acolhe é onde tem o centro de oncologia a gente consegue exercer a medicina e a mastologia com afinco porque nós temos condições de trabalho nós temos qualidade nos exames qualidade como você falou da enfermagem nós temos hoje um bloco cirúrgico muito estruturado na região o hospital está fantástico com crescimento a administração da irmã Juliana o Chayron que é nosso vice-diretor então hoje cada vez mais nós temos encontrado benefícios o hospital nos premia nos prestigia com muito avanço e com qualidade de trabalho porque para você exercer seu conhecimento você tem que ter uma estrutura de apoio uma equipe de enfermagem atuante e que possa nos brindar com tratamentos cada vez mais satisfatórios com qualidade e nós podemos proporcionar aos pacientes qualidade durante o seu tratamento não só cirúrgico como também na parte da quimioterapia do serviço de radioterapia que o hospital também disponibiliza também muito bom o hospital e por falar no São Vicente assim lá tem um serviço de radiologia eu sou responsável pela mamografia desde que a mamografia começou há mais de 20 anos e é um serviço de excelência os exames são de muito boa qualidade a pessoa que faz os exames as técnicas são pessoas também muito capacitadas e assim o São Vicente a mamografia é um exame que você sabe que tem que ter alto padrão de qualidade e lá tem é disponibilizado pelo sistema único de saúde também há convênios e particulares e a gente tem uma alegria muito grande de fazer parte de um serviço que atende o sistema único de saúde e que tem a excelência que tem a mamografia do Hospital São Vicente maravilha né a gente também mandalou para os ambulatórios o pessoal que nos dá o suporte a Regia a Reginha a Tainá lá do ambulatório que agora é como é que a gente chama Policlínica Policlínica da Estácio FMJ é perfeito muito bom serviço muito bom e tem também lá na UFCA lá em Barbalha tem o a Faculdade de Medicina e também lá expandiu e a gente pode dizer que é uma uma clínica escola um ambulatório com bonecos com procedimentos virou realmente a gente não tem infelizmente um hospital universitário mas a gente tem uma clínica escola que a gente simula e às vezes nem simula às vezes o paciente está lá e pode ser feito algum procedimento nos pacientes tem todas as especialidades médicas ou quase todas né e a turma lá meu Deus do céu é um gente que dá realmente todo o apoio para que a gente faça só a parte médica e não se preocupe com a parte burocrática não é cresceu tanto é uma referência de medicina a saúde aqui é fantástica em clínicas em hospitais então nós estamos progredindo muito então eu como você falou fui pioneiro então a gente conhece a estrutura desde o princípio tive falando com a irmã Juliana ontem que tem uma fotografia no hospital da parte frontal do hospital três imagens eu digo eu já vi que eu estou ficando velho porque eu conheci eu participei desde a primeira até agora a gente já fica vendo a evolução da estrutura hospitalar como um todo isso é fantástico a gente poder presenciar essa evolução da medicina no Cariri nós por exemplo hoje temos nós temos três centros de oncologia clínica bons aqui na região então quando eu cheguei só tinha um já temos três serviços então isso é fantástico a paciente disponibiliza de centros de qualidade na nossa região nós somos realmente um centro de referência aqui no interior do Nordeste oncologia tanto para crianças como para adultos perfeito maravilha vamos para o nosso segundo áudio de pergunta também aos nossos convidados Carlos Eduardo bom dia um abração para o senhor doutor Ricardo meu médico meu peru agradeço muito a Deus primeiramente a Deus segundo os médicos né um abraço a doutora Patrícia até um bom dia para todos a doutora Patrícia ah é só parabenizando agradecimento que bom agradecimento eu costumo dizer que uma das coisas boas da medicina é esse retorno esse feedback reconhecimento isso é fantástico né então assim eu vejo senhoras idosas é o nosso combustível é verdade é assim eu digo eu falo meus alunos que e não é piega dizer isso mas é o que dá a satisfação de ser médico né então se você pensar só a questão do lado financeiro isso é muito pouco né eu acho que o principal é você poder proporcionar aos seus pacientes uma recuperação e a cura né a gente pode falar também de cura isso é gratificante demais né essa semana paciente como eu falei 23 anos de pós-operatório então é fantástico sobrevida de 23 anos até eu brinco com elas que muitas vezes é doutor será que para o ano eu estou viva aí eu digo você já está me aperreando há 23 anos né e está aí firme e forte isso é fantástico né isso é bom demais uma pergunta para a doutora Patrícia da Mazé primeiro era parabenizar a doutora Patrícia e pergunta qual a idade do câncer de mama tem mais possibilidade de acontecer numa mulher ela disse que tem uma glândula na axila a Mazé e a doutora Patrícia falou que era gordura e aí ela pergunta se tem possibilidade de ter câncer na mama ou na axila Oi Mazé é o seguinte a incidência maior mundial do câncer de mama entre 50 e 69 anos mas nós brasileiras entramos no maior risco que 40% dos cânceres de mama no Brasil eles acontecem abaixo de 50 anos em relação em relação a axila várias patologias podem acometer a axila e uma delas é a mama axilar quando a gente se desenvolve no embriãozinho existe uma linha que vai dar axila até o pubis de um lado e de outro e era para a gente ter vários peitinhos assim como as gatinhas as cadelas e a natureza foi muito boa com a gente fez involuir todos esses brotos e ficar somente do tórax mas em algumas mulheres fica assim um resquício da vida embrionária na axila que é o mais comum e desenvolve a mama axilar que é tecido da mama na axila às vezes a paciente chega e diz ô doutora Patrícia isso aqui é gordura quando a gente faz os exames eu digo não você foi agraciada com mais um peitinho e tem um tecidozinho na axila eu tenho paciente que tem até mamilo areola e pode ser nessa linha que vai da axila até o pubis tem pessoas que pensam até que é sinal mas é outra maminha pode ser gordura sim e isso é totalmente benigno tanto a gordura na axila quanto a mama axilar mas existem os nódulos na axila que o mais comum são os linfonodos aumentados as pacientes que tem mama na axila elas podem ter nódulo na mama da axila eu tenho um paciente que tem nódulo na mama e tem nódulo na mama da axila mas o linfonodo que é a íngua o que popularmente a gente chama íngua todo mundo tem íngua na axila e os linfonodos que são as ínguas eles fazem parte do nosso sistema de defesa né e eles podem ficar doentes eles podem ficar alterados ou por doença do próprio linfonodo ou eles podem ficar doentes por doença da mama que migrou para o linfonodo da axila é tanto que todo o exame da mama a axila faz parte tanto a mamografia aquela incidência que a gente faz que pega do lado e pega até a axila às vezes o pessoal reclama ah doutora Patrícia está pegando até meu braço mas é porque você tem que pegar todo o prolongamento da axila com a musculatura para você pegar o máximo que você possa de imagem dali para você avaliar os linfonodos doutoração da mesma forma e a ressonância também mas assim a gordura na axila e a mamazinha supranumerária axilar elas são totalmente benignas e não tem nenhuma repercussão muito bem doutor Ricardo anos atrás uma atriz famosa de Hollywood atriz famosíssima fez uma retirada da mama sem ter câncer e foi um impacto muito grande parecia que ia haver uma revolução na prevenção de mama através de mapeamento genético Gênesis BRCA não sei o que como estão esses estudos parou um pouco continua tem indicação dependendo do resultado desses estudos que imagino que sejam caros fazer retirada de mama sem ter CA sim tem sim é chamada popularmente a mastectomia profilática que na verdade ela não é profilática 100% nós sabemos que mesmo nas mastectomias bem realizadas deixando pouco tecido mamário você ainda deixa uma certa quantidade de tecido mamário mas hoje principalmente paciente jovem paciente com histórico familiar paciente com risco maior solicitamos o teste genético painel multigênico e na presença desses genes nós sabemos por exemplo se tiver uma alteração no BRCA1 BRCA2 então você pode ter até quase 80% de chance de desenvolver câncer de mama então essas pacientes são convidadas a ser feita essa cirurgia e esses exames são disponibilidade pelo SUS ou ainda não? são caros são caros você tem um câncer de mama por exemplo paciente jovem 40 anos tem um câncer de mama em uma mama então quando você faz o painel multigênico e ele dá positivo então tem indicação de no mesmo momento que se faz a cirurgia de uma mama se fazer da outra também então como uma forma de você reduzir essa chance do câncer de mama ter na outra mama que é a chance de bilateralidade se tiver esses genes por exemplo o BRCA1 o BRCA2 que são os mais conhecidos mais ligados a mama a chance de câncer de mama na outra mama é maior então tem indicação de fazer o que nós chamamos de adenomastectomia é a retirada da mama eu digo a meus pacientes que é como se fosse um pão francês um pão carioquinha então você tira o miolo e deixa casca então coloca-se silicone então o procedimento tem sido feito cada vez mais a gente tem feito de rotina naqueles casos claro selecionados não é você querer ter paciente que não tem um painel multigênico favorável e quer ter as duas mãos para garantir que não vai ter não, não tem a indicação porque mesmo o procedimento cirúrgico estético sendo bem feito com a colocação de próstata pode ter algumas complicações pode ter infecções pode ter a contratura a mama não ficar tão bonita como a paciente imagina e as vezes o caso é um transtorno para a vida da paciente você trocar uma mama saudável para uma mama com prótese que as vezes o resultado estético não vai ser satisfatório então são em casos selecionados com indicações e com testes genéticos com avaliação principalmente do geneticista que seja favorável uma das queixas das pacientes principalmente as mais idosas é a dor que dá para fazer a mamografia como é doutora Patrícia esses aparelhos existe a perspectiva de diminuir esse limiar de dor ou é necessário mesmo aquela dor para o exame ser bem feito para o exame ser bem feito a gente tem que comprimir a mama só que a gente tem que comprimir na dose de compressão certa esses equipamentos modernos eles já avisam quando você comprime adequadamente não precisa ser mais infelizmente as vezes tem técnicas que deixam sequelas psicológicas nas pacientes de tanto que apertam a mama sem necessidade porque é que a gente comprime a gente comprime para você diminuir a espessura da mama para você imobilizar a mama e para você vamos dizer espalhar o tecido da mama no que você comprime você consegue diminuir aquela espessura a paciente vai levar menos radiação porque a espessura é menor e você consegue diagnosticar melhor as lesões porque você faz assim você diferencia o parênquima das lesões quando você comprime quando a gente explica isso a paciente e quando você utiliza a dose de compressão certa no equipamento certo aquilo ali é perfeitamente suportável agora é muito interessante a quantidade de pessoas que você vê que ficaram traumatizadas por um exame que poderia ter sido feito de forma diferente e assim graças a Deus aqui no Cariri esse é o ano nosso de número 28 em janeiro serão 29 anos que a gente está aqui eu sou daqui e voltei para cá mas assim nesses quase 30 anos graças a Deus eu nunca tive um paciente que não deixasse fazer a mamografia e nunca tive um paciente que dissesse eu não vou fazer mais mas tudo isso assim é um exame que você eu digo muito as minhas técnicas que as meninas trabalham comigo que você é um exame que você tem que ter um relacionamento muito bom com o seu paciente aquela mulher ela tem que confiar naquela pessoa que vai fazer seu exame ela tem que acreditar que aquilo ali é para o seu bem e aquilo ali não pode ser um trauma para ela jamais então graças a Deus assim a gente sempre consegue de uma forma é amigável e que é sempre sempre as pacientes dizem eu vou voltar isso é muito gratificante né isso também está relacionado a aparelhos de mamografia né então existem aparelhos analógicos e aparelhos digitais né durante a pandemia nós adquirimos um aparelho né fazer uma propaganda daqui mas é uma coisa é real isso não é não é fictício nós temos o Mamomat Revelation que hoje em termos de software é o mais atualizado do mundo não tem aparelho no mundo que seja digamos mais sofisticado que o nosso ele tem uma inteligência artificial a compressão tem muito a ver de acordo com a textura da mama o nosso compressor ele não é de acrílico é um compressor daquele PET naquele material diferenciado então as compressões as pacientes tem se mostrado muito muito tranquilas mais confortáveis né a compressão é menos dolorosa e nesse aparelho nós conseguimos reduzir a taxa de radiação em torno de 30% né então um aparelho assim fantástico né e que é o primeiro é do interior do Ceará né nós temos hoje o melhor aparelho aqui da região e que assim nos proporciona resultados fantásticos não só na questão da dor do passeio do incômodo como também na qualidade da imagem né isso quando a gente adquiriu esse equipamento eu disse assim que é como se eu tivesse uma carga muito valiosa e eu precisasse de vamos dizer assim de um transporte de alta qualidade para transportar a minha carga né então assim a gente precisa de nós radiologistas é diferente dos outros das outras especialidades médicas a gente tem que ter o nosso conhecimento mas a gente tem que ter bons equipamentos é a mesma coisa que você seja um piloto de Fórmula 1 e você vai dirigir um Fusca ou uma Ferrari é totalmente são carros mas são totalmente diferentes o desempenho é diferente é a mesma coisa então assim o equipamento de mamografia ele tem que ter excelência a mamografia é o exame de imagem que precisa do mais alto grau de excelência desde a execução do exame até o laudo e nesses equipamentos digitais também tem um outro fator que é a visualização nos monitores de alta resolução você não pode avaliar uma mamografia no monitor de computador você pode mas você não deve então assim a alta resolução da imagem é que faz você ver as pequenas lesões você você fazer uma mamografia diagnóstica que é naquela paciente que já tem um nódulo que já sente é uma coisa e você fazer uma mamografia de rastreio no paciente que não sente nada é totalmente diferente então você precisa ver as lesões sutis você tem que ter olho do super homem e você tem que ter um equipamento que lhe promova isso senão você pode ter o conhecimento mas você não tem a tecnologia é muito caro é um investimento muito alto sim mas é necessário então eu nunca esqueci que o físico quando nós adquirimos esse equipamento e o físico veio da periodicidade anual que veio fazer avaliação anualmente ele vem e quando ele chegou ele disse mas doutora Patrícia a senhora comprou esses monitores parabéns eu sempre soube que aqui tinha muita qualidade dessa vez agora eu estou impressionado porque poucas pessoas investem nisso mas é necessário né Péricles é o meu instrumento de trabalho o paciente não vê não sabe disso mas para nós é a segurança de estarmos fazendo a coisa certa no aparelho o melhor na avaliação com monitores é bem melhor então custa de mais de 70 vezes para você ter ideia de custo porque o Colégio Brasileiro de Radiologia ele recomenda 8 megapixels para o monitor mas que tem não é só ter 8 megapixels você tem que ter um monitor adequado para a visibilidade de imagens mamográficas de mamografia o exame de mamografia é um exame de visualização diferente de todos os exames de imagem é diferente você pode laudar uma tomografia no monitor de computador você pode fazer um PAX que é esse sistema de interligação de imagem e você dá o laudo em casa de mamografia de tomografia de ressonância mas você só pode dar laudo de mamografia no monitor se ele tiver alta resolução se não não é adequado e o ideal da mamografia digital é que você dê o laudo no monitor e não no filme entendo puxa vamos para mais um bloco de apoio cultural Carlos Eduardo depois mais informações do casal doutor Ricardo doutora Patrícia Kiduti outubro rosa dicas de saúde FM padre Cícero na igreja mês missionário na saúde outubro rosa nossos convidados doutor Ricardo Kiduti doutora Patrícia luna Kiduti ele é mastologista e ela é radiologista e vieram falar sobre esses cuidados né e principalmente a possibilidade de descobrir cedo precoce para a chance de cura ser alta mas o problema é porque ninguém manda ninguém né então a mulher ela tem que ter a consciência ela ainda é jovem ela tem que ter a consciência quando estiver próximo dos seus 40 anos ou se tem algum caso na família até antes de procurar o PSF procurar ginecologista dizer que nunca fez um exame para fazer o primeiro e depois ficar fazendo todo ano o exame de imagem a campanha é para isso não é doutor Ricardo é para convencer as mulheres a terem cuidado mas é ao mesmo tempo árduo você não ter o resultado concreto isso é às vezes até desestimulante porque não deveria ser todo outubro deveria ser todo mês o ano todo mas tem que ter porque assim mesmo com essa conscientização que a gente estimula a conscientização e a gente vê muitos casos que dói na alma porque você não vê as campanhas você não assiste a televisão que o incentivo é doutor mas não fiz mas a gente tem que bater na tecla a gente tem que ser persistente eu acho que a gente não pode existir nunca como o lema juntos somos fortes o que é que é junto? junto com a estrutura hospitalar junto com os meios de comunicação você aqui que é uma porta aberta ao conhecimento ao estímulo dos seus ouvintes trazer informações precisas então é disso que a gente precisa porque infelizmente o câncer de mama ainda é um problema sério de saúde pública nós temos muitos casos diagnosticados em fases avançadas então o problema não é ter o câncer o câncer pode ser curável o problema é você diagnosticá-lo na fase tardia é isso que a campanha pede então quanto antes melhor porque quanto antes você fizer um diagnóstico com tumores pequenos maiores as chances de cura e maiores as chances de preservação da mama com resultados estéticos satisfatórios e que não vai mudar o curso de vida dessas pacientes que nós possamos devolver a feminilidade e que ela vai viver longos e longos anos e que não morra desse câncer isso é o grande objetivo o mastologista ele procura o câncer de mama mas sem querer encontrá-lo porque o ideal é que a paciente não tenha o câncer mas ao se fazer o diagnóstico que ele possa ser tratado adequadamente e da melhor maneira possível com tratamentos realmente conservadores é verdade doutora Patrícia o Instituto de Mama do Cariri aqui na Avenida Padreciso em frente ao posto fale quais são os serviços o que é que vocês fazem lá se tem alguma limitação que tem que fazer algum exame em outro local enfim como é o trabalho de vocês no Instituto de Mama do Cariri o Instituto de Mama nós chegamos aqui em janeiro de 95 eu como você disse eu atendia na clínica São José nos hospitais de Barbalha Ricardo tem um consultório aqui no centro e há quase 18 anos nós construímos o Instituto de Mama e a gente tinha um desejo muito grande de trabalhar junto eu e Ricardo nós já trabalhávamos em conjunto só em lugares separados Ricardo atendia aqui no centro mandava os exames para mim a paciente marcava a consulta marcava os exames depois marcava o retorno e nós tínhamos um desejo de que a paciente ela otimizasse esse atendimento e fizesse tudo em um só período ou em um só dia então a proposta do Instituto de Mama Ricardo faz as consultas e lá tem mamografia ultrassom e tem os procedimentos que nós fazemos guiados tanto por mamografia as biópsias as biópsias as pequenas biópsias que a gente chama as funções as core biópsias guiados por mamografia e guiados por ultrassom além da colocação do clipe intratumoral como eu falei anteriormente então a paciente no mesmo período ela faz a consulta ela faz os exames recebe os resultados já mostra a Ricardo o mastologista já faz o retorno e já otimiza o seu atendimento isso é muito bom porque aqui no Cariri nós atendemos toda essa circunvinziança dos estados que estão na nossa fronteira e pacientes que vêm de outros estados elas tem um atendimento otimizado se precisar faz até a punção no mesmo dia e isso favorece muito tanto a agilidade do diagnóstico da lesão e da conduta da paciente quanto ao deslocamento da paciente que vem de fora então assim foi um sonho nosso que nós conseguimos realizar só somos nós dois lá porque eu digo muito nós não somos empresários nós somos médicos eu e Ricardo nós gostamos de ser médicos nós gostamos de atender nós gostamos daquela paciente que procura a gente então a paciente que vem pra gente ela vem por conta de doutor Ricardo e doutora Patrícia pela confiança pela qualidade que sabem que a gente investe no nosso atendimento e na nossa tecnologia e pela assim a gratificação que a gente tem desses laços que a gente formou ao longo desses anos que eu acho que isso aí é o maior valor que nós temos na nossa vida então como você perguntou lá faz mamografia ultrassom e faz todos os procedimentos guiados por esses exames poucos serviços fazem procedimentos guiados por mamografia primeiro porque o aparelho tem que ter esse dispositivo que vem a parte do equipamento segundo porque dá trabalho então muita gente não quer fazer são procedimentos muito delicados são utilizados principalmente nas micro calcificações que você são lesões que só vê na mamografia então você faz o procedimento guiado por aquele exame que viu a lesão se a lesão for vista na ultrassom ótimo faz na ultrassom mas se só for vista na mamografia tem que fazer por mamografia então é uma clínica que propicia isso às pacientes e é uma clínica onde a gente pode exercer a medicina do jeito que a gente gosta eu e o Ricardo eu digo que lá é a nossa casa é nossa casa os funcionários são a nossa família e as pacientes assim são as pacientes do nosso coração então é um tipo de medicina cada vez que chega um engenheiro para montar um equipamento lá na clínica que chega para oferecer um serviço para a gente eles sempre dizem que nunca foram num lugar assim que é um tipo de clínica totalmente diferente que é a nossa proposta de atendimento nossas pacientes são as mesmas desde a fundação qual é o telefone de contato 3512 1536 3512 1124 e o 9912 0035 que é o WhatsApp segunda a sexta segunda a sábado segunda a sexta sim é segunda a sexta-feira é a gente sempre priorizou tentar ter uma qualidade de vida também e ter o nosso final de semana não só para a gente mas para os nossos funcionários que a maioria é dona de casa tem filho então precisa do sábado e do domingo para organizar a vida por isso que a gente também priorizou não trabalhar no sábado isso doutor Ricardo a nossa ouvinte Rita Maria ela tem cistos de mama já fez os exames solicitados está esperando o retorno para mostrar o resultado da pulsão da biópsia só que ultimamente as mamas estão doendo muito e às vezes sente até do lado lateral da mama pode comentar que essa situação da Rita eu acho que a Rita deve ser portadora de nódulo mamário não cisto porque se ela fez um estudo cito patológico deve ter sido um nódulo sólido ou talvez só a punção de esvaziamento seria isso mas ela pediu a citologia mostrar o resultado ela diz um retorno para mostrar a pulsão pode ter sido um nódulo sólido ou um sólido cístico um sólido cístico também pode é possível porque nem todo nódulo deve ser pulsionado deve ser esvaziado você pode acompanhar um cisto você pode acompanhar então se houve necessidade de pulsão deve ter sido um cisto volumoso ou porque o nódulo não é cístico é sólido e a mastalgia aí tem que ver a grande maioria das mastalgias ela pode ser até uma dor extra mamária devido a comprometimento do nervo o nervo intercostal que é o nervo que passa embaixo da costela e que as pacientes referem como dor mamária mas na verdade é uma dor extra mamária muitas vezes essas mastalgias elas podem melhorar com antinevralgico ou provavelmente analgésico a gente evita anti-inflamatório principalmente pacientes idosos você sabe disso faz a parte de gasto então cada vez mais a gente está utilizando menos os dentes inflamatórios pelas consequências que ele pode ocasionar principalmente nas pacientes com mais idade mas tem que ser realmente identificado mastalgia são várias causas da mastalgia até desse problema articulares então tem que ser realmente examinado não dá para você descrever indicar um tratamento baseado apenas em uma história de mastalgia tem que ver se tem processo inflamatório associado exato e em relação a necessidade de cirurgia vocês já falaram do hospital São Vicente de Paulo sem dúvida por lá ser um hospital misto essa parte sem ser pelo SUS vocês também fazem tudo lá ou tem outros hospitais nosso atendimento cirúrgico o meu é preferencialmente lá no São Vicente nós atendemos a parte do SUS principalmente a parte oncológica nós temos um atendimento na parte oncológica lá da mastologia e também nas pacientes particulares de convênio o hospital ele é um hospital filantrópico e é um hospital que é uma atenção especial para pacientes do SUS mas é dotado de apartamentos particulares você bem sabe com estrutura de qualidade para receber as pacientes que queiram um atendimento mais diferenciado que queiram ficar em apartamentos isolados então lá tem atendimento particular convênio e SUS e o ensino você também faz parte da Estácio FMJ tem muitos alunos vocês conseguem assim alguma pesquisa algum trabalho para desenvolver para publicar a gente está vendo agora tem o pessoal da liga de oncologia a gente está retomando com a pandemia deu um esfriado acho que todas as ligas ficaram frias mas nós estamos agora retomando com o pessoal da liga de oncologia que eu coordeno na VMJ na clínica eu tenho um centro de estudos e nesse centro de estudos nós recebemos os alunos da faculdade nas quartas-feiras da tarde na própria clínica no próprio instituto legal é lá no instituto pronto ou tem alguma coisa no São Vicente e tem no São Vicente a liga tem atividade a gente está retomando agora e tem atendimento no ambulatório da faculdade que você falou no ambulatório da policlínica lá da faculdade da VMJ ah você também faz o ambulatório que nós fazemos há muitos anos nas sextas-feiras mas eu lembro minha filha meu filho passou por você lá mesmo no instituto eu lembro ela falando nós temos um centro de estudos no primeiro andar de onde a gente aprendeu lá em Recife tinha muito essa parte científica dos nossos preceptores lá em Recife e o Ricardo sempre dizia Pathy quando a gente fizer uma clínica eu vou fazer um espaço para ser dedicado ao ensino e o nome do centro de estudos é o nome de doutor Figueira que foi o mentor o chefe de Ricardo que assim foi o segundo pai dele foi o pai da medicina né e foi uma forma de agradecer agradecê-lo deve ser grato sempre né claro ele é vivo é não ele faleceu acho que tem 4, 5 anos já é já faleceu mas em vida ele teve a oportunidade de vir aqui e conhecer entrou lá e se emocionou lá no edicino mas rapaz você me almanha já vivo em vida e isso é fantástico né assim você poder valorizar aquelas pessoas é o reconhecimento né e hoje o Instituto de Mama com esse centro de estudos ele está vocacionado exatamente a difundir a mastologia né então nós temos os TCCs lá o que a gente orienta então a disponibilidade dos alunos meus livros né acadêmicos trabalhos todos são colocados lá para a disposição da vida acadêmica e a gente fica feliz em poder contribuir com a educação né o que eu aprendi no serviço lá do Figueira é o Instituto de Mama do Recife ele tinha um centro de estudos eu estudava muito ficava muito lá no centro de estudos com ele e aí eu disse poxa vida eu quero isso pra mim então eu botei o Instituto de Mama do Cariri né ele disse que eu em vida ele disse que eu era uma etapa boa né reproduzi o serviço dele e ficou bom porque assim é no primeiro andar então os alunos ficam lá não atrapalha o atendimento da gente que a gente não tem atendimento com alunos né os alunos ficam na parte teórica mas assim Ricardo faz simulação de ensinar biópsias pra ele com simuladores né não nas pacientes mas assim ficou muito bom porque ficou o primeiro andar né pra o ensino com os alunos independente do nosso atendimento legal que coisa boa quero agradecer a vocês por ter vindo mais uma vez mais um outubro rosa obrigado viu em nome dos ouvintes da FM Padre Cícero e da direção da rádio Padre Cícero agradecer a disponibilidade de vocês todo ano vim aqui contribuir com a informação com a ciência para a população para quem o escuta a FM Padre Cícero e vai ficar gravado viu no Facebook legal você pegou surpresa aí colocando a live depois de muito tempo parado mas é prazeroso né a gente tá aqui e assim a gente vem conversar a gente se sente muito à vontade né eu tenho falado com o João Paulo ontem né ele tava conosco lá no sítio e ele disse o Pé que foi a primeira vez mas o Pé deixa a gente muito à vontade né eu digo mas é dele isso aí essa sua simpatia sua humildade foi nosso aluno da Estácio não foi João Paulo uma das primeiras turmas exatamente e eu dizendo lá é tranquilo o Pé nos deixa realmente bem à vontade e assim vamos pra conversar então matar a saudade que às vezes não se encontra devido à vida da gente ainda muito corrida e é um momento que a gente consegue ainda bater um papel principalmente nos intervalos né Pé e nós estamos aqui sempre à disposição é um prazerzão né você nos prestigiar recente e honrado com o convite de verdade doutora Patrícia você já fez a mimi eu não sei se foi o da pedra na vesícula ou foi um que eu fiz que não deu nada ah deu gordura no fígado já revelou até a doença lá na clínica São José São José faz tempo pois é é um prazer Péricles é maravilhoso e a gente espera que essa nossa conversa aqui chegue naquela paciente que está com medo isso chegue naquela paciente que está acomodada e chegue nas famílias nos filhos né nas filhas que coloquem as mães para fazer sua mamografia e na atenção básica e ao mastologista se tiver com alguma queixa enfim a gente espera que a gente possa contribuir e melhorar a saúde da população a sobrevida das nossas pacientes e principalmente diminuir essa mortalidade tão alta por câncer de mama eu sou mulher eu também faço minha mamografia com pandemia sem pandemia eu dizia Ricardo pode chover canivete do céu como dizia minha avó mas minha mamografia eu não deixo de fazer de maneira nenhuma porque eu acho que a gente pode até ter uma doença mas a gente tem uma doença que você poderia ter descoberto precocemente para se curar isso é a maior chance que você tenha na sua vida e se você não fizer isso você vai se culpar então façam suas mamografias acima de 40 anos anualmente é a mensagem que eu deixo aqui muito obrigada aos meninos a você você é um amor mora no nosso coração é a nossa amizade tem muitos e muitos anos e um beijo para a população do Cariri que é a minha terra é o lugar onde eu exerço a minha profissão onde eu tive meus filhos que eu amo verdadeiramente e vamos seguir o slogan preconizado pela sociedade brasileira de mastologia que eu estou aqui na camisa viemos a caráter juntos somos fortes então quando nos unimos nossas forças para combate ao câncer de mama então isso tem que ter um resultado positivo então a gente espera que realmente a paciente ela escute nosso clamor de procurar precocemente para que a gente possa dar um tratamento adequado ao câncer de mama ao tratamento que ele merece tratamento com melhores condições de tratamento com melhores abordagens e com maiores chances de cura que maravilha outubro rosa obrigado doutor ricardo obrigado doutora patrícia obrigado carlos eduardo e você ouvinte se Deus permitir próximo domingo estaremos aqui para mais um programa de saúde uma doença complexa chamada pisoríase vamos trazer aqui um casal para falar sobre pisoríase um psiquiatra e uma dermatologista atinge coração atinge destino atinge articulação atinge o psicológico a saúde mental se Deus permitir próximo domingo pisoríase um abraço para todos e fiquem com a missa que vai ser transmitida pela sua FM Padre Cícero Música 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 Legenda Adriana Zanotto